Oi, meninas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje estou aqui com a minha mãe. Oi, gente! E hoje vamos fazer mais um desafio, que é o Roleta de Presente Challenge! Uhul! Especial Dia das Crianças! Para aproveitar que estamos na semana de Dia das Crianças, estamos aqui com vários presentes, várias surpresas e também com a nossa roleta. Bom, nós vamos girar a roleta e o número que cair nós vamos abrir e o presente vai ficar com a gente. Sim, claro! Mas aqui tem escolhe um do outro, troca presente... Gente, eu não estou acreditando no que eu estou lendo aqui. O quê? Tem um perde tudo, Carolina. Perde tudo aqui no laranja! Meu Deus, gente! Esse não pode cair para mim de jeito nenhum! Nem para mim, gente! Mas se você é novo no canal, gente, se inscreva e também deixe o like e ativa o sininho da notificação para você não perder nenhuma novidade. E também se inscreva no canal da minha mãe, que é o Diário da Tia Ellen e vai estar aqui nesse zinho lindo e maravilhoso. É isso aí, gente! Estou esperando todos vocês lá e está bem legal o nosso canal. Bom, aqui nós temos presentes dos melhores, vamos dizer. Caradíssima produção, né? E aqui temos surpresas, que também são boas. Então, pedra, papel e tesoura? 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 Ganhou! Ai, ganhei! Meu Deus, que luta! Que disputa! Você tem empatia! Aqui, Carol, já comecei bem! Então, ai meu Deus, só quero que eu esteja com sorte! Presente 1 Presente! Ai, já começou um presente! Oba! Temos aqui um presente, vamos ver o que que é. Aqui está o número 1. Esmuchinho! Oba! Gente, é um refil! Carol, você vai me emprestar a sua fábrica, porque eu vou fazer um só para mim! Vamos deixar aqui no izinho? Sim, o vídeo que a gente fez dos esmuchinhos vai estar aqui nesse izinho maravilhoso e o vídeo está muito legal. É, aí vocês vão saber como é que é que funciona esse refil aqui. Corre lá para vocês verem depois. Bom, já vou aqui, tá? Ai, eu tô aqui. Surpresa 8 Achei! Ai, que lindo! É o quê? É o quê? Baby Secret! Ai, que legal! A gente nunca viu! A gente nunca viu, gente! Ai, pode abrir um? Pode! Olha que legal! A gente vai precisar de água! Por que ele? Para saber se é menina ou menino! É! E ele a gente tem que colocar na água! A banheirinha na água! Olha, vem com a certidão de nascimento! Ó, o nome do bebê, menino ou menina, data, nome dos pais! Olha, gente, como que tem cara de menino! O meu também tem cara de menino! Deixa eu ver o céu! Hum, o seu tem cara de menina! Não! Eu acho que o seu é menina! O seu tem cara de menina! Vamos ver, gente! 1, 2, 3... Eu acho que é uma menina! Ué! Eu acho que é uma menina! É uma menina? Ué! Tá ficando azul! Tá? Gente, eu jurava que era uma menina! Eu sabia que era uma menina! Então vamos ver o meu! Uma cara de menino! Ah, só uma menina, certeza! Não pode ser! É! É uma menina! Cadê? Tá rosa? Tá rosa, mãe! Olha a diferença! Ih, os dois são meus! Eu tenho agora um casal! É, é verdade! Eu só te ajudei, né? Eu tava já achando que a menina era minha! Menino! Ah, eu sou a menina! É a menina! Então pode rodar! Eu tenho quase um pedido, meu Deus do Jesus! Presente 1! O seu presente 1 já foi, não? Já? Gente, já que caiu repetido, nós vamos apagar este vídeo que não tem e ir pro próximo! Apago? Pode apagar! Então, o próximo que é o Surpresa 7, né? Vamos, pega! Ah, o que será? O que será? Ah, que legal! Ai, Surpresa Molls! Vou abrir aqui rapidinho pra vocês, pra gente ver o que é! Ai, será que é raro? Será que é? Uma zebrinha! Uma zebrinha! Meu Deus! Mais para o pessoal! Gente, é uma zebrinha muito fofa! Que bonitinha! É o comum! É o Zeque! É o comum, comum! Então, já tenho mais um Roda Roleta, Carol! A gente, 4! Ai, teve seu presentão! É o rosa! O que será? Ai, que lindo! Dourado com rosa! Nossa! Gente, eu vou muito pela embalagem! Esse presente! Tem uma embalagem bonita! Gente, pari-papitini! Bom, eu vou abrir depois, gente! Você não vai abrir agora, porque esse vem muitas surpresinhas! Muitas, gente! Esse aqui vem... Olha, vem 10 surpresas, Carol! Mais um pet, mais a boneca! Esse é muito legal! Muito! Tomara que você perca ele pra mim! E essa roleta está recheada de presentes! O que é isso, meu Deus? Escolhe um seu pra dar pro outro! E aí, qual versão você vai me dar? Quero isso! Vai, pode escolher! Quero! Eu vou te dar esse! Eu quero surpresas! Não, eu vou te dar esse! Eu quero surpresas! Mas não é pra você escolher! Mas não quero surpresas! Toma! Não, também não! Eu te dou esse! Mas sei que você queria fazer! Agora eu! Como caiu nesse, é o próximo! Babela, é o próximo! Surpresa 10! Nossa, Carolina, eu só tenho um presente! Surpresa, amor! É muito bom que você vai ganhando tudo, chega depois e você perde tudo pra mim! Ai, que bonito! Meu Deus, é um tigre! Oi, amigo! É um tigre! Ai, que bonitinho! Não é tigre, não! É um tigre! Sério? Uhum! Qual o nome dele? É o que eu nunca vi! É a Tami! Oi, Tami! A Tami é o quê, Carol? A Tami é o tigre! Então, sou eu, né? Um, dois, três e... Surpresa 5! O que será? Ai, eu tô adorando porque isso aqui não tem pegadinha, só tem presente! Ai, olha o que eu ganhei! Ai! Isso, muxi, muxi! Vou abrir, gente! Que gracinha! Eu adoro! Eu tô super... Olha aqui! Olha essa garrafinha! Que coisinha mais... É de rostinha, olha! Olha, vem um copinho! O que é isso? É um tigrezinho! É o petzinho dele, posso? Pode! Que cheirinho bom! Olha isso, Carol! É uma barrinha de chocolate! Que lindo! Ai, mãe! Agora eu tô colocando tudo em risco, porque pode cair um pé de tudo a qualquer momento! Sim, Carol! Eu tô sentindo isso! Pé de tudo! Eu troco meus bebês... Mas eu dei esses dois! Pelos... Pelos Surprisamol! Claro! Ganhei dois bebês! E agora eu tenho dois Surprisamol! Vai, você! Surpresa 11! Uma coisa que eu gosto muito e que eu faço coleção! Reste, moça! É muito bom que a gente não abre! Ai, a gente tem uma caixinha que a gente guarda eles, não é, Carol? É! Olha aqui! Gente, são ovinhos e aí a gente tem que esfregar aqui, ó! Eu vou esfregar junto com vocês e aí o coraçãozinho fica rosa! Vai, aperta! Olha! Vamos apertar? Tomara que seja raro! Eu acho que é um macaquinho! É um macaquinho! É um macaquinho! Ai, que bonitinho! Não é raro! Olha, não! Gente, ainda tem dois presentes aqui! Olha que legal! O que será que tem aqui? Muito bem, eu deixa eu assistir! Aräll, é Carol! Uuuh! Chu! Gente! Malofete! Wonder Wraps Ai, quando eu terminar esse vídeo Eu já vou colocar na Pop Up Store Ai, agora tudo é essa Pop Up Store dela Que tá quase completa Quase nada, falta muito Acho que falta metade Mas 25kg Então, abre rapidinho A dica, só que a gente não tem a lupa A lupa tá aí dentro A lupa é a útil Essa parte vai ter A boca vai encorçar Bota aqui, filha Ai, que legal Deixa eu botar a alcinha Então tu vai te abrir Uma roupinha Ai, que culpa Olha aqui a lupa, Carol Olha a pau Meu Deus, eu acho que é um cachorro Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha, gente A dica Só que rasgou um pedacinho Mas dá pra ler Aqui Bota É o contrário Não, é o contrário mesmo Você vai ler de cabeça Aqui no fundo Hot Is hot Gente, olha o copo Que coisa mais linda Dourado com verde E agora chegou a hora Do nosso pet É um coelho É um cachorro Um cachorro Ai, que bonitinho Que coisa mais linda Gente, olha aqui Que coisinha mais fofa E agora nós vamos pegar A surpresinha na areia Ai, gente Eu amo essa areia demais Ó Qual será a surpresinha? Sapato Dourado e verde Dourado As cores de uma madeira Meu Deus Olha Ainda bem que nessa areia Tem sapatinhos, né? Porque na areia Eu não acho Só sapatinhos Só não Não acho O que você não acha É sapatinho Olha, gente Que coisinha mais fofinha Gente, eu aguento Oh, meu Deus Olha, gente Que lindona E é a Totidou Rufari Então vamos continuar Vamos para a próxima Bom, pelo menos Se você perder Esse presente Eu vou ganhar Ela já aberta, né? Agora sou eu Vai Tomara que venha Pé de tudo Não Não tem nem nada Para perder Pé de tudo Tem sim Presente Surpresa 6 Opa Vem para cá Vem para mamãe Ai, é uma coisa Que eu gosto muito Por que você não gosta, né? Tchan, 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 tchan Oh, nonus 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 Quem faz Coleção de nonus De o A Carol Ai, gente Que gracinha Que gracinha Olha o cheirinho Você já está sentindo O cheirinho de limão? Ai, que lindo Eu pensei que era transparente Olha para isso Pinta as mãos Então tá Vou rodar Ai, mãe Não Não, não Não Não, não Não É o próximo Não É o próximo É o próximo É o próximo É o próximo Para, por favor Não, gente Não, não É a regra Eu vou chorar É a regra Vou até parar aqui Passa tudo Mãe, não Passa tudo Passa Passa tudo Passa tudo Passa tudo Passa tudo Precisa fazer o que tem que ser feito Ai, eu fiz isso comigo Mas, Carol Eu falei para você abrir o pet Porque eu estava sentindo Mãe, sente Mãe, sente Não adianta chorar Gente, está chorando lágrimas Pera aí Aqui, ainda bem que eu tenho um copo aqui Chore Mãe, não Mãe Chora mais Ai, sério Carol, caiu Carol A regra reta Dura, filha Ai Me dá os presentinhos Ai, não 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 É chique, mãe Carol, sei que é doloroso, filha Mas é preciso Sério, mãe Vai Eu estou muito triste Eu estou triste, mãe Vai, Carol Obrigada Obrigada Gente, o que é isso? Estou com dó da Carol Obrigada Eu sei que vocês estão chorando nesse momento Mas eu vou fazer o que? Jogo é jogo Então, gente Vamos lá Agora sou eu E é um, é dois, é três E se cair em algum que já foi É o próximo Tcham, 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 tcham Sur Preza cinco Já foi Então, escolhe um para dar para o outro Então eu vou escolher um para dar para você O que você quer? Vou deixar você escolher Minha LOL Sua LOL? Ah, vou te dar Você não vai me dar São gêmeos São gêmeos Você não quer os gêmeos? Tá bom Toma, toma Toma, toma Vai, é você A gente está desmontando a roleta Troca um Tá com sorte Você vai trocar pelo quê? Eu quero o meu Meu nada Esse aqui é meu Meu Eu quero o meu Hatchmo Não, meu Hatchmo Não, meu Surprise Do branquinho Esse? Ah, o branquinho Toma Vai, filha Tô ficando mais Vai, vou somar Sou eu? Um, dois, três E Presente Não, é até injusto Eu grito a presente, né, Carol? Sério Pensou se eu ganho isso aqui agora? Escolhe o seu Eu quero o meu Hatchmo Toma sua LOL Valeu Eu deixo você brincar, Carol Eu te empresto Eu quero pra mim Eu sou boazinha Eu empresto Olha, então, gente Já que só tem Ficaram dois presentes Já que ficaram dois presentes A gente vai fazer o seguinte A gente vai tirar no Eu quero esse Não, a gente vai tirar aqui No Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ganhei Então, o que você vai querer? Eu quero a surpresa Tá bom O que será? O que será? Vamos tirar eles daqui? Peraí, não abre ainda não Meu Deus O que será? Vamos tirar esses presentes daqui Pra gente poder abrir, Carol Podemos? Vamos abrir juntas? Um, dois, três E... Posso mesmo? É um Playmobil Eu adorava brincar de Playmobil Quando eu era criança Não sabe por quê? Por quê? Por causa do meu Carol Uma LOL Com set Pop Gente, já que a LOL demora pra abrir Tem cada surpresa Eu vou abrir Num próximo vídeo Gente, antes da Carol encerrar esse vídeo Eu quero desejar pra vocês Feliz Dia das Crianças Sim, gente Não é isso, Carol? E não importa brinquedo, presente, essas coisas É verdade Não importa O importante é você estar feliz O importante é você estar... Afinal, o Dia das Crianças é todo dia É todo dia O importante é você estar com a sua família É você estar com seus amigos É brincar É se divertir E isso é que importa de verdade, gente Isso aí Né? Isso Então, um beijão pra vocês Feliz Dia das Crianças Beijão Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem em gostei E não se esqueçam de se inscrever no canal Beijos alegres de vestir pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Um beijo de dança Os meus presentes com a Carol Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti